Boa tarde. Boa tarde. Ah, essa é rosa. Rosa, esta é a minha mãe. Senhora, perdoe-me por esta humildade do ambiente em que a recebo. Esta sala é dos nossos armazéns. Por isso, se aqui há alguma humildade, não é sua, mas sim dos roches. Sente-se, por favor. Permita-me, posso segurar sua filhinha? É claro que pode, senhora. Rosita agora é tão minha quanto de rosa, mamãe. Oh, que linda sua filha está. Obrigado, senhora. É incrível como ela ganhou peso desde que a tive em casa. Quando você e Lupita Lopes armaram para mim... Bem, eles armaram aquela armadilha deliciosa para nós. Você lembra? Como posso esquecer isso, senhora? Sente-se, mamãe.